Porto Velho Porto Velho Porto Velho Porto Velho Vamos vencer, Doutor Hildon está com você Vem voto velho, é pra valer Doutor Hildon sabe como fazer Vem voto velho, é pra valer Doutor Hildon sabe como fazer Vem voto velho, vamos vencer Doutor Hildon quer cuidar de você Vem voto velho, é pra valer Doutor Hildon sabe como fazer Vem voto velho, é pra valer Hora avançar, com Hildon o trabalho continua Na minha rua, nos bairros, nos distritos E toda a capital Vou de quarenta e cinco Porque tá, que tá legal Vou de quarenta e cinco Porque tá, que tá legal Aonde não chegou A obra vai chegar Hoje em Porto, o velho tem prefeito Que sabe trabalhar Vou de quarenta e cinco Porque tá, que tá legal Vou de quarenta e cinco Porque tá, que tá legal Que 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 tá, que tá legal Obrigado.